Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, vamos treinar a adição de frações com denominadores diferentes. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Aqui nós temos 1 18 avos mais 1 20 avos mais 1 24 avos. Quanto que é? Observe que os denominadores são 18, 20 e 24. Existem várias técnicas para trabalhar com uma adição de frações. A que eu vou utilizar aqui consiste na aplicação do MMC dos denominadores, o MMC de 18, 20 e 24. Vamos calcular utilizando o método da fatoração simultânea. A gente começa testando a divisibilidade desses números pelos primeiros números primos naturais. O primeiro número primo natural é o 2. Eu já escrevo aqui, porque eu estou vendo, por exemplo, que 18 dividido por 2 é igual a 9. 18 é divisível por 2 e 18 dividido por 2 é igual a 9. 20 dividido por 2 é igual a 10. Eu escrevo bem aqui. Beleza! E 24 dividido por 2 é igual a 12. Aqui está. Como o 10 e o 12 ainda são divisíveis por 2, eu posso continuar escrevendo 2 bem aqui. 9 não é divisível por 2. Eu apenas repito. Agora, 10 dividido por 2 é igual a 5. Aqui está. 12 dividido por 2 é igual a 6. Aqui está. 9 e 5 não são divisíveis por 2, porém, o 6 é. Então, eu continuo com 2 bem aqui. 9 não é divisível por 2. Eu apenas repito. 5 não é divisível por 2. Eu apenas repito. 6 dividido por 2 é igual a 3. Ficamos agora com os números 9, 5 e 3. Nenhum deles é divisível por 2, porém, 9 e 3 são divisíveis por 3, que é o próximo número primo natural. 9 dividido por 3 é igual a 3. Aqui está. 5 não é divisível por 3. Eu apenas repito. 3 dividido por 3 é igual a 1. Aqui está. Beleza! Temos agora 3, 5 e 1. 3 ainda é divisível por 3. Eu escrevo aqui. 3 dividido por 3 é igual a 1. 5 não é divisível por 3. Eu repito. 1 não é divisível por 3. Eu repito. Ficamos com 1, 5 e 1. O 5, ele mesmo é um número primo. Ele mesmo vem para cá. 1 não é divisível por 5. Eu repito. 5 dividido por 5 é igual a 1. 1 não é divisível por 5. Eu repito. Muito bem! Essa parte acabou, pois no pé de cada uma das colunas da esquerda temos o número 1. Para concluir, basta multiplicar os números primos que apareceram na coluna da direita. 2 vezes 2 é igual a 4. 4 vezes 2 é igual a 8. 8 vezes 3 é igual a 24. 24 vezes 3 é igual a 72. E 72 vezes 5 é igual a 360. Se você precisar, verifique. Beleza? Então, o menor múltiplo comum a 18, 20 e 24 vale 360. É isso que a gente vai utilizar agora. Veja só a técnica que eu vou utilizar. Eu vou colocar um traço grande de fração aqui. Eu vou escrever 360 bem aqui. E agora eu vou raciocinar assim. O 18 para se transformar em 360, ele é multiplicado por 20. Então, eu vou aqui em cima e multiplico por 20 também. 1 vezes 20 é igual a 20. Aqui está. Mais, veja só. O 20 para se transformar em 360, ele é multiplicado por 18. 18 vezes 20 é 360. Se você precisar, verifique. Eu vou aqui em cima e multiplico por 18 também. 18 vezes 1 é igual a 18. Aqui está. Mais ainda. Então, 24 para se transformar em 360 é multiplicado por 15. Se você precisar, verifique. Eu vou aqui em cima e multiplico por 15 também. Uma vez 15 é 15. Aqui está. Beleza? Agora, basta repetir o 360 no denominador. Aqui está. E realizar essa adição aqui em cima. 20 mais 18 é igual a 38. 38 mais 15 é igual a 53. Aqui está. Beleza? Então, o nosso resultado é 53 360 avos. Amigos, eu tenho um canal em inglês. Nele eu converso com algumas pessoas sobre o idioma e falo um pouco sobre lugares legais que visito e sobre experiências que tenho. Nós já temos mais de 1.300 inscritos. Conheça e inscreva-se você também. Link na descrição. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!